O que é a plantação? Eu fiz uma das suas aulas quando eu tinha 13 anos. Ok, então ele diz que você começa por cavar um grande buraco. Neste caso é um metro por um metro, um metro de fundura e um metro de largura. Nós separamos a terra de baixo da terra de cima. Você pode ver a diferença nas cores, ali. E, então, no fundo desse buraco irá-se colocar uns tubos. O propósito disso é para ter ar no fundo desse buraco. Ok, então vocês usem o que tiverem. Eu usei estes pequenos tubos para o ar. E vocês jogam-os no buraco. Uma outra forma de ter ar no fundo desse buraco é pegar um vaso de plástico rígido. Um vaso assim e ponho-o de cabeça para baixo. E isso causará ar no fundo do buraco também. Então, vamos agora fazer isso. Virem o vosso vaso para baixo e tenham certeza que está mesmo seguro e que não irá colapsar com o peso. Quando você puser estes, se você puser uma pedra direita para prevenir que se encha com lama, mas o objetivo é nós termos ar no fundo desse buraco. Sim, e isto é mais do que adequado. Agora vamos começar a encher este buraco. Nós vamos usar uma parte igual na mistura do sol do topo e de adubo e do molde das folhas que nós apanhamos aqui da propriedade. Ou se você não tiver, você pode comprar normalmente em conta-se as folhas à volta da propriedade que são úteis. E então nós também queremos pôr aí também o strume. Visto que não temos nenhum dos animais nesta propriedade, tivemos que comprar algum esterco. E também vamos pôr isso ali. depois, um ingrediente que é muito importante é o fosfato. O fosfato é o que leva leva todos os nutrientes e vai dar à árvore. E nós precisamos de adicionar fosfato. E o que eu gosto mais é o fosfato de rocha macia. Se não conseguir esse, consiga outro tipo de fosfato de rocha, mas certifique-se que tem fosfato na sua mistura aí do solo. E um outro ingrediente que é extremamente importante é cálcio. E o cálcio e as terras na América são muito deficientes de cálcio nestes dias. Nós precisamos do cálcio para poder fazer o que se chama de comida de alta, comida altamente nutritiva. E se o cálcio está lá, os produtos serão mais doces e melhores e mais nutritivos. Então essa é a razão porque devemos pôr algum cálcio também na mistura. Ok, então aqui está o nosso fosfato de rocha mole. Ok, então aqui temos dois cobs, que é cerca de 900 gramas. Mas nós vamos necessitar de cerca de 2,3 kg na nossa mistura que vai no fundo do buraco e cerca de mais 2,5 kg da mistura que vai no topo do buraco. Você depois mais tarde verá isso. Então agora vamos só misturar isto. Ok. Então quando a Ellen White estava a falar de acompanhamentos, ela estava a falar do esterco dos animais e da palha que vem daí também. Ela também estava a falar do molde das folhas e do adubo e todos eles são chamados de acompanhamentos. E o que nós agora queremos fazer é misturar tudo isto. Ok, Jeff, vamos começar a misturar o sol do topo também. Ok, se alguns pecados começarem a cair, está bem. Então vamos pegar uma pá cheia de solo do topo e uma pá cheia de adubo e uma pá cheia de molde de folhas e continuaremos a fazer isto. Ok, isto é o cal normal ou cal de cálcio alto. e a cal e o cálcio é um nutriente que nós absolutamente precisamos em todos os solos. Então tenho aqui cerca de dois copos. Vamos pôr na mistura. Isto vai no fundo. O que estamos a misturar agora vai ir no fundo, uma terça parte do buraco. Vamos misturar isto um pouco mais, Jeff. Agora, para a cal você pode usar a cala de agricultura anormal. Pode usar outro tipo de cal dependente se está numa área úmida ou seca. Ou pode usar esta cal de alto cálcio que eu acabei de pôr. Se você estiver numa área úmida, outro tipo de cal normalmente é melhor para usar porque em áreas úmidas o solo fica mais ácido. Então isto tenta fazer um balanço. Mas se você viver numa área seca, tente usar o cal que nós usámos agora porque isso fica melhor para estabelecer, para fazer um balanço do seu pH na terra. Ok, eu penso que nós estamos aqui prontos para começar a encher aquele buraco. para micronutrientes no solo nós vamos usar vamos usar alimentação kelp. Se você não tiver tudo o que eu lhe mostrei hoje, não deixe de plantar a sua árvore. Pode adicionar a alimentação kelp mais tarde. E eu também vou usar água do oceano. Se você não tiver água do oceano não deixe parar. Plante a sua árvore na mesma. O que você precisa mesmo é o fosfato, o cálcio e depois quaisquer outros materiais orgânicos que você tiver disponíveis. Mas por favor usem o que têm e metam a árvore no solo porque depois podem dar-vos podem lhes dar suplementos, podem alimentá-las. De facto, você devia alimentá-las regularmente. Pelo menos uma vez por ano. Ok, então aqui está a alimentação kelp. a kelp. Tenha atenção para não pôr muito da kelp. É como o sal. É necessário. Nós pomos-a porque tem muitos micronutrientes que cresceram num oceano e provavelmente tem cerca de 60 minerais diferentes na alimentação kelp. Mas você não quer pôr demais porque na realidade pode parar o crescimento se você pôr demais. para não pôr demais. Ok, então isto é cerca de metade de um copo cheio. O sítio para comprar isto não é a loja das plantas. Vá à loja das rações. Eles alimentam os cavalos e outros animais com isto. Misturam-a com a sua ração. Isto tem o efeito de fazer o seu pelo muito bonito e espantoso por causa de todos os micronutrientes que contém. Outra vez, se você não tiver isto disponível, não deixe de plantar por causa disto. Eu vou-vos mostrar outro lugar onde pode-se buscar micronutrientes. Isto é a água dos oceanos. É muito salgada. Você não quer beber isto. Esta água é do Pacífico, do oceano. Não interessa qual é que é o oceano que sai do Pacífico, do Atlântico, do Oceano Índico, da Antártida ou de qualquer outro. A água do oceano é toda igual na sua consistência. De um elemento para o outro. E todos os elementos que estão na tabela atômica que nós estudámos quando andávamos na escola, estão na água do oceano com exceção de alguns dos gases. Então, aqui estarão cerca de 90 elementos diferentes dentro desta água do oceano. Então, eles estão todos no mesmo balanço idêntico. E se você não viver perto do oceano, mas pode tirar do Mar Morto, terá a mesma consistência. Se tirar do Grande Lago do Sal, também é a mesma consistência, esses dois lagos, o Mar Morto, tem menos água e mais sólidos do que os oceanos. Mas a percentagem de um para o outro é absolutamente idêntica. um fato interessante é que se você for analisar o sangue humano, é de que o sangue humano e a água dos oceanos são quase idênticos. Então, isto tem todo o sal, mas não faz mal, vamos, de qualquer forma, vamos pô-lo. Ok, Jeff, então vamos continuar a misturar isto e vamos começar a encher o buraco. Então, até agora o que fizemos foi misturar o solo e pusemos os nutrientes com o fosfato e a cal e agora nós enchemos uma terça parte deste buraco. então uma terça parte do buraco está cheia deste solo rico. Precisamos de compactar isto um bocadinho. Vamos fazer só mais um bocado para que não sobre muito solo depois. Isto provavelmente já chega. Ok, então a próxima coisa que vamos fazer aqui é que a Ellen White fala acerca de pôr uma camada de rocha e as pessoas automaticamente dizem bem, isso é para irrigação, mas não é. Essa camada de rocha é para mudar a força elétrica no solo. Agora, a Ellen White não disse isso, mas nós descobrimos isto recentemente. Um homem pelo nome de Ian Jones fez muito trabalho de pesquisa nisso e nós podemos medir a diferença da corrente elétrica no solo. Bem, as plantas absorvem os nutrientes com estas minúsculas raízes tipo cabelos e elas misturam-se com o solo e fazem o câmbio. E isso é um câmbio elétrico, um íon por um íon. e então esta próxima fase é muito importante e nós só precisamos de uma camada de rochas ali. As mesmas rochas que eu tirei do buraco, vou voltar a pô-las lá. Se você não tiver rochas na sua propriedade, arranje uns baldos cheios de brita e pode usar isso em vez. Qualquer coisa como rochas ou brita, está bem. Agora, algumas pessoas espalham as rochas por todo o buraco, mas essa não é a instrução da Ellen White. Ela disse uma camada de rocha. Então, eu faço desta maneira. Eu já plantei de ambas as formas. Ainda não fiz o suficiente para dizer que há uma diferença. Mas ela disse uma camada de rocha, é por isso que eu fiz desta forma. A próxima coisa que vamos fazer é encher mais um terço desse buraco com o solo simples só. Com nenhum acompanhamento nele. Só o solo simples normal. Então, eu vou começar a fazer isso agora. ok, então nós vamos acrescentar um pouco de cotton seed meal. Mais uma vez, não comprem na loja das plantas, compra-se na loja das rações. Deve gostar-lhe à volta de 16 dólares por um saco cheio dela. Nós estamos a usá-la por causa do nitrogênio. Agora, se você não a tiver, não pare de plantar a sua árvore no seu jardim. Mas se você tiver um pouco de nitrogênio, vai ajudá-lo. É uma forma excelente de nitrogênio orgânico. Nós precisamos de nitrogênio, mas nós não queremos que isso seja o fertilizante dominador. Nós queremos que seja o fosfato a carregar sempre que nós temos o nitrogênio como principal dos nutrientes para a planta. Nós temos fracas e plantas doentes. Elas podem crescer rápido, muitas folhas e muita ramagem, mas estarão doentes essas plantas. E teremos o produto que não é bom para comer. Ok, então tenho aqui uma pedra com cerca de 3 quilos, mais ou menos, e vamos pôr ela mesmo ali no buraco. Lembra-se que estamos dois terços cheios agora. E quando tivemos o solo bem misturado, vamos cobrir isto e vamos pegar a nossa pequena árvore e as raízes vão estar à volta dessa rocha e ela serve como uma âncora para essa árvore. Agora, se você está a plantar uma árvore que tem uma raiz muito comprida, pode dispensar com esta rocha. Só o vai atrapalhar. E se você não tiver uma rocha, não deixe plantar por causa disso. Siga em frente e plante. É só para âncora. Não é assim tão importante. Ok, então temos aqui a nossa rede e no fundo está aberto porque não queremos que fique impressionada. Aqui temos com cerca de 70 centímetros. Vamos pôr isto agora no buraco para prevenir que as topeiras cheguem à planta. Então, quando ela chegar a esta rede, ela vai subir. Não irá para baixo, ela chegará aqui e depois subirá para cima. Então, precisamos deixar um bocado de arame a sair para fora. quando ele puser a cabeça de fora, vai-se realizar para passar a rede. Vai ter que se expor talvez a um mocho ou a uma águia ou a um falcão ou a qualquer outro predador e ele não quer ser o jantar deles. Deixamos a rede ao mesmo nível do solo, ele virá pelo seu túnel e simplesmente vai passar para o outro lado. Então, é por isso que precisamos de um pouco disto a sair para fora do solo para ter a certeza de que ele se expõe para fora e então assim a nossa planta fica bem protegida por dentro. Ok, então, passa aí essa rocha grande, só de favor. Obrigado, Jeff. Ok, então vamos encher isto com esta mistura que temos deste sol bom. Sim, põe algumas pás aqui no topo aqui nessa rocha. Obrigado. Uma mais aqui deste lado e isto estará bom. Ok, então agora vamos pegar na terra normal e vamos pôr aqui à volta. aqui. Aqui. Ok, então tivemos as nossas raízes cobertas, porque não queremos que elas sequem com o vento ou com o solo. Então, mantivemos as cobertas a todo o tempo. Estas raízes já foram podadas quando comprámos a árvore e eles também podaram o topo da árvore porque nós lhes pedimos. Então, Jeff, dá-me aí algum solo do bom. Ok. ok. Ok, então podemos encher o resto do buraco aqui com a nossa mistura. Está misturada? manda também um bocado da terra normal para misturar. Então, o nosso buraco só veio até aqui. Pizemos aqui uma barragem e agora pizemos o solo bom até aqui. então aquelas raízes vão-se alargar e irão para esse solo bom. Temos a profundeza e também temos a largura e assim está muito bem. Agora, o que eu tenho aqui neste balde é uma pá cheia de algo muito um composto que veio do meu jardim. É um sítio onde eu mando os restos da minha cozinha para fazer adubo. então eu quero minhocas da terra. Muitas minhocas da terra ali. Então, o que eu fiz foi trazer algumas minhocas da terra. Estão a ver aqui estes tipos. Dentro de alguns meses eles vão se multiplicar para centenas e talvez milhares. E estas são minhocas vermelhas. Existe um outro nome para elas como minhocas do composto e outro nome será minhocas de estrume. E elas não vão muito fundo no solo. Talvez cerca de 50 centímetros. E depois existe um outro tipo de minhocas da terra que seriam muito úteis no seu jardim. Têm como nome arrastadoras de noite. mas estas não vão comer o estrume. Estas sim comem o estrume mas as outras comerão o esterco que estas deixam para trás. Mas as arrastadoras de noite vão muito mais fundas no solo. Às vezes quando há construções eles estão a pôr algo como uma fundação que é profunda. Eu já vi esses tipos de minhocas eu já vi essas minhocas lá talvez 4 5 e até talvez 9 metros debaixo da terra. Especialmente na Califórnia que é muito seco e eles vão lá para baixo durante o verão que é muito mais fresco e há lá alguma humidade então eles vão lá para baixo para hibernar. Mas você pode ver se tiver uma combinação destas duas minhocas as minhocas vermelhas à superfície eles comerão elas comerão as folhas e a relva que se corta e qualquer outra coisa à base vegetal que se possa pôr e então as outras minhocas estarão na profundidade elas estão a cavar o sol para você elas na realidade estão a fazer um trabalho muito melhor do que aquilo que nós podemos fazer então nós aqui cavámos um metro e essas minhocas vão muito mais profundamente do que isso e haverá canais para elevar a umidade e nutrientes e esses serão os pequenos canais que as raízes daquela árvore seguirão e assim será uma árvore muito mais saudável a longo termo então entre esses dois tipos de minhocas há muitos outros tipos de minhocas essas duas são muito comuns na América do Norte se você não tiver elas no seu chão naturalmente arranje uma loja de orgânicos que eles darão umas quantas ou vá a uma loja de pesca onde você pode comprar minhocas vivas embaladas e traga-as e ponha-as ali e se elas tiverem umidade e comida e quente elas vão multiplicar muito e também hibernarão e vão para mais para baixo mas elas farão um ótimo trabalho em cavar o vosso chão e fazendo o vosso solo muito rico para que você possa ter muito boa comida enquanto você corta a relva apanha as folhas seja o que for pode pôr uma camada de folhas e de cortes à volta dessa árvore e essas minhocas vão se multiplicar e subir e comer isso existem pessoas que gostam de pôr uma camada de rochas por cima das folhas essa camada devia ser cerca de 10 cm de profundidade existem pessoas que gostam de pôr uma camada de pedras sobre isso se você tivesse esta árvore no sítio deserto talvez fosse uma boa ideia fazer isso se você fizer isso no espaço de cerca de 6 meses as minhocas vão comer todas as folhas que estão debaixo dessa camada a mandar todas as pedras para fora pôr mais comida para as minhocas e voltar a cobrir com rochas então quando está assim num jardim como este não é necessário usar a camada de pedras eu simplesmente atiro mais comida no topo da outra então isso significa que a camada de cima está sempre a quase seca e as minhocas da terra não vão comer o que está seco mas se você continuar a acrescentar o que estava seco vai ser tapado e vai ficar úmido e vai ser comido não deve pôr muita comida houve uma vez não muito longe daqui eu tinha assim esta camada de comida tinha um jardineiro que estava a me dar os cortes da relva e eu punha lá e isto foi nas árvores de eucaliptos então eu comecei a perder essas árvores tinham assim esta grossura e alguns tinham cerca de 15 20 metros então eu comecei a perdê-los então cavei para ver o que se passava e aqui estava eu a dar água às árvores mas essa água não estava a ir para elas por causa da comida prevenia que a água chegasse ao fundo então se você vê um problema no seu jardim vá lá e veja veja o que se passa cave e veja veja o que pode encontrar normalmente pode encontrar o problema e corrigi-lo ok aqui está algo que pode salvar a sua árvore pegue simplesmente numa lata e corte-a e corte-a tire o topo e o fundo dela então pomos à volta do tronco da árvore puxamos ela para baixo para dentro do solo ok isto serve para para que os ratos não vaiam até ao tronco ou até as minhocas minhocas que cortam e comam a árvore um bocadinho à volta e acabam por matá-la neste caso nós já temos aqui a rede então não é tão necessário mas noutros casos é necessário que você ponha algo à volta não necessariamente uma lata pode ser até de feito de plástico mas você quer ter essa proteção para que a árvore não morra algo que nós não falamos muito é que nós temos aqui uma barragem à volta e isso é para quando pusermos a água que existe um sítio para guardar a água há uma pequena inclinação aqui se nós simplesmente viéssemos aqui e puséssemos água a superfície ficaria molhada e começaria a correr por aí abaixo e você pensaria bem eu pus água mas a água está a correr para outro sítio você precisa de uma barragem de um bloqueio para que a água assente ali e o solo a possa absorver e se tiverem algumas dúvidas em relação se a água está aí para baixo ou não pegue numa pá e cave e vai ver o quanto profundamente é que essa água está a ir as pessoas às vezes ficam chocadas o quanto é que só um bocadinho é que está a ser molhado e aquelas raízes têm que levar com muita água para que as raízes possam estar com umidade de outra forma você vai tentar crescer uma árvore só com cerca de 3 centímetros de umidade no topo e isso não vai funcionar não vai ter bons resultados com isso então de qualquer forma isto é uma boa maneira de fazê-lo mantenha o solo a nível para que a água possa estar assente nessa base para se manter uns 5 centímetros ali na Califórnia no verão naquele sol muito quente nós acrescentamos cerca de 5 centímetros no mínimo por semana e observamos a árvore e observamos o solo cavamos e vemos se precisamos de mais umidade ou não e assim ajustamos a água de acordo ok então vamos dar água a isto ok vamos então em frente e vamos entornar aqui a água eu vou buscar mais sim faz favor então nós temos aqui um buraco bem fundo se lembram se foi um metro de largura e um metro de profundidade então vai levar muita água para podermos dar umidade a todo ele e isto é a primavera do ano princípio de março então não precisa de tanta água agora vai precisar de mais mais tarde se se lembram as raízes não eram assim muito grandes só tinham um bocadinho então é muito importante que essas raízes mantenham-se úmidas até que esta planta possa começar a crescer se isto fosse o meu jardim eu queria que fosse posta a água diariamente até que as raízes realmente começassem a ficar fortes você pode dar muita água e matar a árvore matar a planta facilmente simplesmente põe muita água e simplesmente vai afogá-la mais uma vez pegue na sua pá e cave frequentemente e veja como é que a umidade parece lá em baixo e observa o que é que se está a passar se tiver algum problema no seu jardim pegue na pá e cave e vá ver e veja o que é que é o problema muita água pouca água normalmente na Califórnia é pouca água mas eu também já vi pessoas a matar árvores com muita água nós provavelmente devíamos pôr cerca de 50 litros de água nesta porque tínhamos este material um quanto seco com toda a outra mistura que nós acrescentamos e este primeiro ano vai ser absolutamente crítico você provavelmente precisa dar-lhe água todos os dias em exceção quando está fresco até que as chuvas do outono caiam outra vez porque nesta parte do mundo não vamos ter chuva agora até outubro ou novembro estamos em março agora então precisamos de lhe dar água regularmente para mantê-la confortável ali então isso foi cerca de 15 litros aí Jeff fazemos mais uma vez e deve estar bom ah isto é um bocadinho mais do que 25 litros o que é que achas Jeff? achas que ela já levou suficiente? sim eu acho que sim eu também acho que sim então agora aqui acabamos com a plantação desta árvore obrigado e se isto parece muito complicado tente experimentar numa árvore pequena e você vai ver um milagre absoluto no seu jardim e lembre-se que isto não é a minha sabedoria ou a sabedoria de algum mestre jardineiro isto foi dado como sabedoria divina para a igreja de Deus para o fim dos tempos então usem-a e você terá uns maravilhosos resultados obrigado